Agora tem o seguinte, aqui, K4, K1, fechei, agora a gente fechou, a gente fechou aqui, a K3 a gente já fechou né, que passou pelo 16, pelo fechado, pode fechou, agora a gente vai pegando o 14, aqui, a gente vai ligar no outro 14, aqui, e descer... O outro daqui pra cá? Não, o 14 aqui, o 14 é o do computador, a gente vai descer, e desse 14 pro 14 da K4, e desse 14 da K4 a gente vai descer pro 21 da K3, como que vamos? Fala alguma coisa aí, esse comando tá certo? Tá, tá perfeito, aqui no caso... Esse 14 daqui, vai pra esse, te borrar com o 21... Do K3, faz esse pedaço pro K4... Explica aí o que você tá fazendo... É, aqui no caso, como você pode ver aqui, ó, nos rascões que eu fiz de cabeça, né, é importante ressaltar, né, lá... Que cabeça! O que acontece? Normalmente um estelotriângulo com reversão, ele é feito com... apenas com 4 contactores, mas como você pode verificar aqui, os dispositivos que foram disponibilizados pra gente, dois deles se completam, um não tem contato auxiliar, e o outro não tem contato de força, então eu tenho que juntar os dois pra fazer um só, entendeu? E isso alterou bastante o comando. Uma outra coisa que alterou o comando que eu não tinha bolado ainda, era os sinaleiros, entendeu? Que é outra coisa que é um detalhezinho técnico que dá um trabalho a mais também, entendeu? Então eu tive que fazer isso aqui de emergência, né, uma atualização do comando, que ainda tem que fazer no comprador direitinho, mas... Mas sem problema também, só tá dando mais trabalho, né, a hora que já é, você tá aqui cansado pra caramba, mas... Então que horas agora? São que horas aí, tchau! 15 por 9. E você tá desde que hora fazendo isso? Começamos aqui, 11 horas da manhã, né? 10 horas. 10 horas da manhã. 10 horas depois de buscar, hein? É. Mas só a gente terminar isso com uma, tá tranquilo. E aí, o que vai faltar pra gente? Provavelmente vai faltar terminais agulhas, que a gente tem que comprar mais e completar. Vamos trocar todas essas anilhas aqui, que elas ficaram grandes por fio de 0.75. O que... Mas o principal é deixar o comando funcionando já. E pronto. Beleza. Aí o que eu vou ter que fazer depois? O quadro que também tá pronto, né? Tá pronto, tá pronto. O que eu vou ter que fazer depois é uma atualização desse circuito, porque... Ele não é um estrela triângulo convencional, porque ele tem 5 tatoras e tudo mais. Mas eu quero que quando eu apresentar meu projeto, eu quero ter em mãos a planta exata, o diagrama exato do que tá sendo apresentado ali, entendeu? Então eu vou ter que fazer muitas alterações. Tá ok. Mas agora que meu companheiro de equipe chegou, né? A gente teve que ir lá na casa dele buscar ele, né, Tiago? Mentira, não tô nem me buscando. Ah, mano, mano. Me ligaram. Mas graças a Deus deu certo. O Tiago também quebrou um galho aí. Quebrou a árvore, pô. Quebrou a árvore, né? Se o Tiago não veste, ele ia acabar... Ele ia sair daqui meia-noite. Falou, um abraço. Um abraço. Um abraço que eu... Um abraço que eu...